O Ministério da Saúde finalmente admite que o governo não tem medicamentos suficientes sedativos para atender aqueles pacientes que precisam de intubação pelo coronavírus. Por outro lado, vocês devem se lembrar, falei há algum tempo aqui no canal, que o governo mandou basicamente as Forças Armadas importarem insumos da Índia para a produção em massa de cloroquina, está com um estoque de 10 anos de cloroquina que jamais vai ser utilizado, sem fundamentação técnica nenhuma. Basicamente todos os países que estavam conduzindo pesquisas com a cloroquina abandonaram pela falta de eficiência e pelos efeitos colaterais e enquanto isso o Ministério da Saúde negligenciou a ciência, os medicamentos que realmente precisavam ser utilizados para os pacientes que têm sintomas mais graves do coronavírus. É uma minoria, são 15% da população que efetivamente corre risco de ser intubado, de estar em uma situação mais grave, mas a gente está falando de milhões e milhões de brasileiros que precisam desse atendimento médico e por negligência do Ministério da Saúde, que aliás, a gente está até hoje sem Ministro da Saúde no meio da pandemia, mais de dois meses sem Ministro da Saúde no meio da pandemia. Um presidente que vai ao meio de uma manifestação com uma caixa de cloroquina como se fosse a salvação, levanta a caixa de cloroquina como se fosse o Simba, o novo rei ali da selva que fosse solucionar todos os problemas. E enquanto isso, a população está morrendo. sem os insumos médico-hospitalares necessários para atender aqueles que têm os casos mais graves, quem efetivamente está na ponta morrendo, principalmente população mais pobre que não tem acesso a hospitais privados, que tem a condição de dar um tratamento melhor e com os medicamentos à disposição. Então, primeiro, o governo negligenciou a necessidade dos estados e dos municípios de medicamentos para a internação daqueles que precisam ser intubados em razão do coronavírus. E segundo, gastou os seus esforços, o seu trabalho e dinheiro público, dinheiro de quem está morrendo dentro dos hospitais por falta de medicamentos para tratar o coronavírus, gastando esse dinheiro com cloroquina, gastando esse dinheiro com medidas que são absolutamente ineficazes, sem comprovação científica nenhuma para serem levadas em frente. Só para manter um discurso político, só para fazer palanque contra os prefeitos, contra os governadores, só para fingir que ainda tem alguma solução, que ele sempre esteve certo, que era para abrir tudo de uma vez e agora, sem as medidas de isolamento sendo incentivadas e adotadas pelo presidente da república, a gente tem não só um cenário de número de mortes crescendo, não só um cenário de vários hospitais pelo país colapsando, sem poder atender pacientes que ficam muitas vezes largados nas portas dos hospitais, como também agora a falta de sedativos, coisas básicas para a internação dos pacientes com o quadro mais grave por coronavírus. É triste saber que no meio de uma pandemia a gente tem o presidente da república criminosamente negligente, não tem ministro da saúde, não tem ministério da saúde, e o resultado prático a gente está sentindo na ponta agora, com mortes por pessoas que não têm medicamentos básicos para sequer serem sedadas e serem internadas em UTIs.